Ok, comparado ao último vídeo de Penny Porcupine, eu estou um pouquinho mais perto do microfone e eu dei uma alterada nas configurações e, consequentemente, eu espero que assim eu consiga não ter minha voz cortada quando eu tenho zero vidas. Ok, peraí. Por que eu desapareço no ar? Por que eu desapareço no ar? Isso obviamente tem algum tipo de função aqui. Eu não tenho a menor ideia do que é, mas certamente é algo curioso aqui. Oh yeah, o jogo me ensinou a não confiar em... Peraí, para falar a verdade, eu estou curioso sobre alguma coisa. Isso aqui ainda vai ter caminhos alternativos ou isso é algo que não vai estar presente aqui? Boa pergunta. Estou realmente curioso aqui. A propósito, eu acho que esses inimigos pandas aqui estão sendo bem melhor utilizados aqui do que eles foram em qual... E eu não sabia que aquilo era sólido. Mas agora eu sei. Bom, sólido de baixo, eu deveria dizer. Eu deveria ter me transformado em jet ali. Eu necessariamente não sei por que eu não fiz tal coisa. E é, como é que eu consegui cair num lugar tão simples assim? Boa pergunta. Ok, você e eu vou simplesmente te apagar agora. Ei, felizmente isso ainda é algo possível aqui. Você... Não. Ah, legal! Legal! Eu acho que tipo, nessa fa... Como que eu consegui fazer aquilo? Como que eu consegui executar aquela sequência de movimentos de primeira? Eu não sei. Mas eu estou tão... Ok, jet magman é o que eu vou utilizar aqui. E eu não estou nem aí. Eu preciso de garantias se o jogo vai... Ah, se o magman vai simplesmente, habitualmente, desaparecer devido a excesso de sprites. Oh, olha pra isso. Absoluto terror. Então, felizmente, nós temos isso. Isso! Ok. Ok. Dá pra eu... Ah, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu realmente não sei. Bitch! Atacar, bitch! Atacar, bitch! Atacar! Oh, não. Ok, deixa eu tentar... Ah, Marisa and Alice Trap Tower aqui nesse momento. Ok, eu consigo! Ah, ok. Grande sucesso. Ah, será que eu consigo... Voltuar pra cá? Sim, eu consigo! Ok. Legal, agora eu... Utilizo o Floor Barrier. Yeah! Yeah! Grande sucesso! Oh, isso aqui é uma fase onde ter ferramentas é algo super bom. Ô, o Megaman, você não consegue se agarrar ali naquela situação. Extremamente assustador. Ok. Ed? Ed? Ok. Ahn... Legal que você apareceu, Ed. Oh... O jogo tá meio... Se despont... Não. Oh, não. Ok. Tudo bem. Eu vou simplesmente utilizar o poder de flutuar de vez em quando aqui. E isso vai me favorecer aqui. Tipo, o jogo deu todos os adaptadores aqui por um motivo. Oh, absoluto terror isso aqui. Oh, exceto que nem tanto. Oh... Maneira... Brilhante... De executar isso tudo aqui. Que fase excelente. Isso aqui foi simplesmente uma fase excelente do início até o fim. Ahn... Vamos ver, então, o que o Windman é capaz de fazer neste hack. Ele era bem fácil... Ok, vamos ver. Ele é capaz de voar de um lado para o outro. Oh! 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 Eu odeio... O que ele está fazendo aqui. A intimidação... Da qual ele é capaz... É tremenda. Ahn... Vamos ver... Quer dizer... Você tem que chegar perto dele e depois sair. Isso... É uma... Ahn... Ok. Ahn... Não é fraco contra isso. Ah, você é fraco contra isso? Não. Oh, pra falar a verdade, eu nem sei o que é prof... Ahn... Não é tão... Extremamente... Oh! Exceto que... Não, eu acho que ele, tipo... Ataca... De maneira... Inconsistente? Oh! Ok, legal que eu fiquei invisível ali. Ou depende se ele estiver indo rápido ou devagar. Ahn... Ou... Eu não sei. A verdade é que eu não sei. A verdade é que ele se foi. Uh! Ok. Ahn... Eu acho que algum tipo de overclock aqui vai dar uma ajudada na gente. Você conseguiu updrafts! Ok. Ahahahah! Algo que permite que a gente suba verticalmente. Exatamente o tipo de coisa que eu gostaria de ver. Ahn... Vamos enfrentar o Centerman agora. Porque... Sim! Oh! Eu acho que imediatamente o que é isso. Bom, já tenho duas idas, então tudo bem. Ahn... Algo me disse que updraft vai ser a coisa... De novo! De novo com as piranhas! Não bastava... Na Amazônia. Na Grécia também. Ok. Ahn... Floor Barrier... Bora lá! Vamos saber! Floor Barrier sendo... Bem... Mais útil... Aqui do que no jogo. Oh! Ok. Tudo bem. Eu... Eu sei o que jogo quer que você faça. Simplesmente... Deu uma soltoada aqui. E eu poderia fazer aquele salto sem o adaptador. Ou poderia simplesmente... Não fazer coisa. É... Sempre de olho nas piranhas. Que, inclusive, vão continuar sendo um problema mesmo... Eu sabia! Tipo... A linguagem do videogame estava clara ali. E ainda assim... Eu simplesmente... Ainda assim eu simplesmente vou utilizar Floor Barrier aqui sem medo. Ahn... Olha só! A arma da fase do... Ok. Aquilo foi um risco desnecessário, mas... Valendo. A arma que a gente ganha do Plantman seria útil na fase do Plantman. Não é incrível. Certamente. Oh! Isso... Tá tão mais fácil... Do que eu imaginava. Ok. Só desaparece em algumas circunstâncias aqui. Tchau pra você. O fato disso atravessar paredes é incrível. Isso... Tá começando a ficar um pouquinho repetitivo, esse design. Só sendo um pouquinho honesto. Ok. Finalmente. Hora de utilizar Updraft. Uh! Peraí. Updraft. Updraft. Ok. Você tem que saltar. É! Dessa maneira. Ok. E eu flutuí por muito mais tempo do que eu imaginava. E, como vocês podem perceber, você tem que ser devagar aqui, mesmo assim. Porque as pirâmides vão te atacar e você vai ter que ir. E você vai ter que voltar. Eu podia simplesmente ignorar aquele item. Mas isso, obviamente, não é algo sábio de se fazer. E, tipo, eu acho que eu posso conseguir mais um ou outro. Dependendo da situação. Ok. Essa primeira ganha? Não. Ainda não é. E! Coletamos o E! Maravilha. Agora, simplesmente, ser paranoico com a possibilidade de pirâmides novamente. Ok. Basicamente, você consegue dar uma memorizada razoável em onde você vai ser atacado. E isso é um benefício, certamente. Mas, é. Drops de energia realmente, simplesmente, ausentes pela maior parte do tempo aqui. Que não é algo que me deixa feliz. Não sei o que há ali na direita, por próximo. É, uma coisa que eu estava em dúvida. Caminhos alternativos. Eles só existiam ou não? Eu vagamente me lembro de ter um caminho alternativo. Não, acho que não. Porque você... Eu estou curioso. Eu estou realmente curioso. Porque aquele lugar parece exatamente... O tipo de lugar onde eu poderia ter saltado para o outro lado. Ok. Hora de saciar a minha curiosidade aqui. Esse combo de botões aqui é tão desconfortável. Ok. Isso não leva a gente para lugar nenhum. Bom de se saber. Foi bem ruim ter perdido uma vida ali, mas tudo bem. Deixa o suficiente. Acabar com aquele inimigo. Acabar. Ótimo. E agora, utilizar a jet. E eu estou em segurança. Mas não segurança definitiva. Ok. Não me lembro desses inimigos aqui serem tão perigosos assim, originalmente. Mas eles definitivamente estão sendo bem perigosos aqui. Uou, uou, uou. Eu estou chocado que eu consegui saltar ali. Eu pensei que eu estava firmemente... Ok. Como eu consegui ficar em boa situação aqui, eu não sei. Basicamente, isso aqui é um hack de Mega Man, que... Sei lá, de certa maneira... Me lembra bastante... Ok. Aquilo foi arriscado, mas valeu. Bastante de filosofia de design de alguns hacks de Mario. O que é interessante. Ok, eu vou continuar com o jet Mega Man aqui. Acho que isso não é necessariamente algo que eu preciso. Ok, sem piranha. Com piranhas! Oh! Com piranhas. Eu sabia. Eu sabia. Era claro. Era óbvio. E ainda assim, eu fui pego pela isca. Como raios? Com uso... Ah, jogo, você é previsível. Qual é, jogo? Você não precisa ficar matando o Eddie para motivos de comédia desse jeito. Isso é simplesmente algo comum. Ok. Eu acho que eu vou utilizar um item, se for necessário. Especialmente considerando que a gente vai enfrentar um chefe que paralisa o tempo. Ok, senta, man. Você não levou dano. Ok, ele simplesmente... Fica... Ok, dá para parar. Como... Como... Aham... Aham... é só dizendo simplesmente pera aí eu acho que eu entendo eu acho que eu entendo Ok você tem que atingir ele quando ele está perto de você eu acho que essa é a regra e é esta é a regra porque caso contrário é simplesmente Zauardo e não muito que você possa fazer sobre isso ok isso é um chefe bem estratégico muito mais estratégico do que imaginava mas ele se torna bem fácil quando você sabe o que tem que fazer aqui ok tudo bem eu compreendo e é ok ciência resolvido ou não tente atingir ele saltar por cima ao mesmo tempo isso não vai dar certo atingir ele depois que você saltar ok isso passou muito mais perto do que realmente precisava mas funcionou é isso que importa no fim das contas e com isso nós adquirimos solar flare não é a arma do do sol e bom tanto faz de uma maneira ou de outra certamente só poderoso ah quer saber vamos enfrentar blizzard man agora mas primeiro vamos é claro nos encerrar aqui por que esse level design parece familiar tipo só que é o começo do primeiro castelo do Wily de Mega Man 1 porque parece só com inimigos diferentes aqui o que é curioso definitivamente ok absolutamente não consegui lidar com aqueles shield attackers peraí impressão minha ou eles estão usando uma versão mais forte dos shield attackers de Mega Man 6 eles não normalmente eram demolidos por um tiro carregado comum é boa pergunta a resposta real é eu não sei mais não sei não essa fase aqui tá tá me dando um ar de e não ser exatamente ar de nossa mas então acabaram de aparecer uns buracos aqui e é o que é isso isso aqui isso é ardiloso ou isso aqui é tão ardiloso a cada segundo que eu estou completamente frustrado com os acontecimentos aconteceram ali ó meu deus suficiente para eu reiniciar a fase sem dúvida alguma tipo tipo qual é tipo qual é e para falar a verdade boa oportunidade de eu utilizar solar flare e é o que isso faz é isso é a mesma coisa isso simplesmente parece inalterado a não sei que não sei que tenha alguma alteração que necessite do readme para realmente compreender para realmente compreender essa mente só algo que é bem comum em rex de Mega Man funções que você precisa do readme para entender verdadeiramente e eu acho que depois que eu terminar os oito chefes eu vou eu vou ler com cuidado o readme aqui só para saber se tipo tem algum detalhe em alguma arma que eu preciso ok como eu tinha dito um pouco ardiloso mas eu fui pego de uma maneira imprevisível ok basicamente eu não vou nem falar nada simplesmente observe a sequência de ações que eu falei ok é é isso eu nem tive oportunidade de adequadamente entrar em pânico quando aquele inimigo entrou no meu campo de visão assim como a mesma coisa acontece aqui ok eu absolutamente ou esse tem que é tão ardiloso ok não era tão ruim quanto parecia é enfrentar esse inimigo justamente ou destruir na é só o povo de Mega Man 6 ah se eu tivesse feito mais DPS aqui ou não teria levado dano ok isso não vai ficar indo para cima para baixo isso absolutamente peraí aquilo foi uma armadilha caiso não foi ok com essa paleta de cores isso aqui parece um mega eletronix combinado ok deixa eu utilizar isso aqui porque é não eu qual é quer saber simplesmente utilizar para Mega Man parece a coisa ideal de se fazer aqui talvez o ideal real verdadeiro seja utilizar para Mega Man seja utilizar para Mega Man e eu vou utilizar para Mega Man realmente a coisa mais razoável de se fazer aqui ok tudo bem e se uma piranha decidir me atacar ok ok hora de oh eu entendo eu entendo mas não compreendo ok hora de deslizar ok tudo funcionando adequadamente hora de voltar para o jet e e ok ok isso foi o que eu chamo de um sucesso e agora o que é isso um quebra-cabeça que ah houve um aperto duplo ali ainda bem que dá para você simplesmente descer e subir aqui tranquilamente tipo o jogo poderia tornar impossível não poderia eu não sei exatamente o que eu estava pensando mas ok enfim é isso que você tem que fazer ali agora e é como eu imaginava polvo ah isso é uma lula não polvo eu vivo chamando da animal errado sabendo completamente que aquilo é uma lula e não polvo 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 enuncie o le adequadamente caso contrario você estará falando uma palavra completamente diferente peraí oooo oh Isso foi uma armadilha Kaizo secreta Eu absolutamente não Imaginava uma armadilha Kaizo secreta Mas aquilo Era uma armadilha Kaizo secreta E é, eu pensei que era Para você deslizar Só que não dá Talvez em alguns Mega Man Fosse possível Não em um hack baseado em Mega Man 6 Meu E agora eu vou ter que passar por este segmento Este segmento Com este inimigo Isso é realmente fácil Ok, 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 ok Eu entendo o que está acontecendo aqui Deixa eu transmitir isso para você Tipo, às vezes quando você está utilizando Jet Mega Man Como vocês puderam perceber ali Ao invés de saltar Ao invés de saltar Eu ativo O jato flutuador E o jato flutuador Consequentemente Faz eu não pular Na minha tentativa E eu morro Eu acho que isso é consequência direta De como isso aqui é implementado nesse lugar Significa que Significa que Jet Mega Man Apesar de Realmente ser algo Feito para ser uma garantia Tipo, você tem que ser extra preciso Com o que você faz Se não Game over, meu amigo Game over Eu não consegui nenhuma vida Ok, então Simplesmente Isso aqui é uma ocasião Na qual Eu Ok, isso aqui é uma parte bem curta da fase Agora que eu estou pensando É uma ocasião na qual Tipo Você tem que utilizar Jet Mega Man É isso Esse é o segredo É isso É isso É só isso Ok, espero que eu tenha a fraqueza Da tua cara Senão eu vou ficar triste Bem, na verdade a fraqueza Estou confuso Bom, vamos tentar utilizar fogo Contra o Blizzard Man E vamos ver o que a gente ganha com isso Ahá Ahá Absolutamente nada Vento Absolutamente nada Misericórdia Solar Flare Solar Flare Ok Quer saber Eu já entendi o padrão dele Simplesmente Deixa ele atacar Salte Então Contra-ataque Isso É o que você precisa fazer ali Eu poderia ter acabado com ele Utilizando somente o Buster Com relativa tranquilidade Eu acho Mas Eu preferia a garantia de não sofrer um Game Over ali A propósito Free Zone Certamente é um nome Java Tomahawk Man Eu absolutamente estou interessado em testar Free Zone ali Mas Não antes de Não antes de Sofrer um Game Over Proposito Estava aqui Simplesmente Caveiras no lugar inteiro Eu acho que isso é um ótimo lugar Para se utilizar Plant Barrier Mas Free Zone Ok Isto é Free Zone Definitivamente É uma Zona que congela A propósito Absolutamente Decidir Utilizar A arma correta Esses espinhos Lembra? Lembra que você pensar Que dá para você ir para lá Só que não dá A propósito Mais um item Aqui para a gente Simplesmente Fácil de se coletar Recompensado Por ter aquela arma Ok Ok Isso Isso é absoluta sacanagem E pura comédia Simultaneamente Quer saber? Tudo bem Tudo bem Isso vale um Game Over Proposital Isso vale um Game Over Proposital Mas Uau Como é que você ia prever Que era para você Utilizar o Jet ali Oh Isso significa que eu posso Adquirir mais um outro item Boa pergunta Tipo Eles até colocaram Um Shield Attacker ali Só para garantir Que você Ah ok Eu acho que eu encontrei A fase Onde Adquirir Items É mais fácil Do que qualquer outra fase Ok Uau Eu acho que o Shield Attacker Infelizmente não é o caso Ok Sem nenhum inimigo me atacando A hora de subir Ok State State Ok Aquilo poderia ter sido Algum tipo de segredo Só Realmente Tentando Para saber Peraí Olha Peraí Dá para eu subir aqui Utilizando o Updraft Sim Intrigante Intrigante Peraí um instante Isso aqui É simplesmente Inalterado Oh meu Deus Isso aqui Isso aqui Não é Inalterado Como Como Você tem que saltar Da outra Beiradinha Ou Você morre Ah Não Obrigado Eu Eu vou deixar aquilo Para lá Tipo E aquilo Não era nem um Uma das divergências Reais No Mega Man 6 Original Aquilo Tipo Só te dava Itens e vidas E etc Na verdade Acredito que sim Enfim Você Tome essa Simplesmente Apertar Select Vale Para você Selecionar Armas Eu acabo de perceber Ah Yeah Isso É algo Realmente Bom de se saber Agora O que eu estou pensando Ok Continuo Paranoico Com o tipo Basicamente Todo Santo Buraco Que eu vejo Nesse jogo Nunca se sabe Ok Por que eu pensei O que eu estava pensando Ali Honestamente Acho que ninguém Pode traduzir Eu mesmo que estava Querendo ver Ah O que tem ali Do lado Se tinha alguma coisa Do lado Só que Não tinha Ah Deixa pra lá Deixa pra lá Eu vou simplesmente Oh Oh meu Deus A trollagem Aquilo foi Basicamente Feito Para você Não se preocupar Em fazer exatamente Aquilo Mas não Boom Surpresa Shield Attacker Do nada Ou Dois Intents Nesta fase Se bem que Para falar a verdade Ah Eu não Estou Muito disposto A pegar o risco Aqui Mas este É o risco Que eu tomo Estou tão decepcionado Comigo mesmo Ok Tudo bem Freezone Não faz nada Ok Eu tenho que Especificamente Utilizar ataque diagonal Senão não vai dar certo Será que faz mais dano Se eu atingir uma parede Antes Não sei Mas também Acredito que tal circunstância Não iria aparecer Ok Em frente Ok Maravilha Impressão minha Ou O som do Quer saber Faz Me distraindo Completamente Com Coisas técnicas Algo bom Oh Peraí Se eu for esperto Eu posso apertar Os botões Na ordem Completamente Errado Eu vou pegar Aquele item Eu não estou Nem aí Eu vou pegar Aquele item Aquele item Que vai ser Absolutamente Adquirido Vocês Não tem ideia Do quão Adquirido Aquele item Será Qual é Basicamente Isso aqui É uma das Fases Mais Fáceis Que a gente Viu até agora Tipo Yeah Tinha aquele Momento Trollagem E o outro Momento Trollagem Seguinte Mas Basicamente Bem tranquilo Ok A minha Brilhante Ideia Eu acho Que tipo Todo mundo Já compreende De qual Ela Ela É Simplesmente Fazer isso Viu só Funciona Perfeitamente Uma Utilização De arma Especial Basicamente Perfeitamente Adequada Para o seu propósito E eu Completamente Disse Estudo E Essencialmente O que eu acredito Que eu devo fazer Aqui é Utilizar Jet E É basicamente Fazer isso Viu Viu só Viu só Viu só Como O risco Agora Eu entendo O risco Ok Ainda bem Que eu tenho Updraft Ainda bem Que eu tenho Updraft Ah Qual é Eu podia ter Utilizado Jet Eu vou Simplesmente Ficar em Paranoia Máxima A partir De agora Jet Meg Me leve Para lá Ou A proposta Eu estou vendo Uma armadilha Aqui Sendo preparada Por Vocês viram Aqui Você Cairia Nos pinhos E Não ficaria Feliz Ok Fim de fase Tranquilo E eu estou Com um monte De Itens Então Isso É algo Bom Tomahawk Man Você Gosta De vento Ou Você Detesta Vento Vamos ver Ele detesta Vento Absoluta Sorte De pegar A fraqueza Dele Uau Esse Esse padrão Intimida Ninguém Oh Pequenos Saltinhos Com Machadinhas Sendo Lançadas Para Trás Ali Facilmente Ah Talvez Tivesse Mais Padrão Se Eu Não Simplesmente Estou Se Dar Ou Quer Saber Isso Aqui É Simplesmente Arma Do Neon Tiger Ok Arma Do Neon Tiger Casualmente Implementada Aqui Hora De Como Eu Simplesmente Dizer Daquilo Tudo Intuitivamente Boa Pergunta Ok Oh Uau A Diva Que Disso Aqui Vai Ser Simplesmente Molas Secretamente Faz Do Spring Man Porque Eu Ia dizer Que eu Aprovava Aí Eu Pensei Que eu Fosse Saltar Mas Era uma Esteira Este Foi O Processo Do Que Acabou De Acontecer Ok Tudo Bem Hora De Não Cometer Aquele Erro Mais Vezes Eu Digo Quase Cometendo Aquele Erro Outra Vez Colocar Esteiras Nisso Aqui É Uma Maneira De Tornar Oh Meu Deus Uma Parte Que Talvez Não Seja Tão Tensa Assim Originalmente Em Algo Bem Tenso Ok Ah Se eu Não Tivesse Segurado O Botão De Pulo Eu Estaria Ok Qual É Vida Tem Vida Ali Ok Você Está sendo Um Problema Aconteceu O mesmo Erro De Novo Por Que Porque Eu Vivo Fazendo A Mesma Coisa Tipo Eu Aperto A Direção Antes De Pular E Isso Me Encerra Inevitavelmente Ok Tudo Bem Tudo Bem Meu Você Preserva Muito Mais Velocidade Do Que Eu Realmente Imaginava Ali Ok Aqui Eu Simplesmente Simplesmente Sair Esse Momento Assim E Ok Isso Funcionou Muito Melhor Do Que Eu Imaginava Tipo Olha Só A gente Já Está Aqui Nesta Oh Para Falar Verdade A Quantidade De Tempo Que Você Segura Não Influi Em Nada Ok Jet Megaman Com Você Eu Chego No Fim Tranquilamente Vocês Viram Oh Oh Eu Estou Vendo Eu Decido Ignorar Aquilo Completamente Oh Meu Deus Isto É Level Design Com Certeza Bom O Jogo Me Deu Toda A Opção De Ser Capaz De Ignorar Então Yeah Eu Ignorei Ignorei Não Estou Nem Aí De Maneira Alguma Ok Quantos Piratas No Barril Honestamente Será que Eles Deveriam Ser Chamados De Metatas Oh Meu Deus Considerando Que são Mythos Eu Não Sei Mas Uma Vida Foi Coletada Isso É Uma Sala De Checkpoint Eu Imagino Por Ter Zero Riscos Então Tudo Bem E Esses Inimigos Eles Não São Instantaneamente Destruídos Por Tiros Carregados Isso Aqui É Simplesmente O Lugar Onde Sai Spameando Tiros É A Melhor Coisa Isso Aqui É Um Lugar Onde Fazer Isso Tem Algo Sobre Esses Inimigos Específicos Que Me Lembra Bastante De Wonder Boy E Eu Vagamente Me Lembro De Já Ter Mencionado Isso De Alguma Maneira No Passado Ah Ok Se Fosse Tiro Olha Para Isso Olha Para Essa Coisa Vive Vive Vives Car E Eu Tô Nem Ainda Bem Que Esses Esplodem Automaticamente Porque Isso Isso É Uma Ajuda Isso É Um Pouquinho De Controle Num Lugar Onde Controle Falta Ok Novamente E Agora É A hora Na qual A gente Utiliza Jet E Eu Acho Que É Necessário Utilizar Jet Caso Contrário Aquela Mola Ia Simplesmente Fazer Cesta Contra A gente Oh Nightman Exceto Que Tudo Está Quicante Será Que O Padrão Dele Sequer Foi Alterado Eu Não Sei O Padrão Dele Absolutamente Foi Alterado Mas Ao Mesmo Tempo Isso É Bem Fácil Ok Interessante Decisão Do Jogo De Simplesmente Tornar Alguns Chefes Bom Eu disse Alguns Mas Todos Os Chefes Fáceis É Realmente Algo Curioso Ok Uma coisa Que eu percebi É que você Fica mais rápido Quando você Está no Ar Com Essa Guime Tipo Realmente Interessante Ok Eu acho Que o Nightman Está Meio Que Oh Ele Estava Preso No Loop Mas Ele Fugiu Ou Não E Ele Me Atingiu E Imediatamente Se Coloca Num Outro Loop Oh Qual É Eu Não Tenho Desculpas Para Essa Posso Colocar A culpa No Pânico Eu Não Sei Se Eu Posso Mas Tudo Bem Ok Se A gente Quer saber Ficar Saltando Dos dois Lados Do Nightman Parece Uma Boa Ideia Talvez Eu Consiga Tipo Atingir Ele Por Detrás Porque Eu Não Tenho A Menor Ideia Se É Algo Que Eu Consigo Fazer Ou Não Pimba Oh Qual É Eu Estou Soltando Ok Isso É Uma Situação Onde Eu Estou Novamente Acostumado Demais Com o Leg No Controle E Estou Soltando Oh Ok Ele é Capaz De Atirar Até Ali Interessante Ok Salta Para lá Salta Para cá Oh Isso Foi Perfeito Ok Se Ele Ficar Nessa Qual É Qual É Se Ele Ficar Nisso Oh Eu Não Sei Se Dava Para Eu Ter Deseado Ali Mas Tudo Bem Eu Estou Ganhando A Corrida De Dano Oh Eu Hesitei Ali Isso Ah Me causou Dano Eu Hesitei Novamente Qual Eu Não Vou Utilizar Um Item Aqui Eu Sei Que Você Está Querendo Que Eu Utilize Um Item Nightman Essa É A Sua Estratégia Isso É Algo Bem Claro Mas Eu Não Vou Ataca Ok Obrigado Por Atacar Justamente Quando Eu Gritei Ataca Uou Dois Teleportes Inexplicavelmente Sticky Spiker Ok Essa Demonstração Não Exatamente Me Diz O Que Fazer Aqui Peraí O Que Acontece Se Aperta Continue Oh Isso Acontece Honestamente Eu Não Sei Porque Eu Só Pensei Nisso Agora Mas Tudo Bem Yamato Man O Último Que Sobrou Ok Vamos Ver Se Um Lugar De Armadilhas Ou Não Oh Yes Tick Spiker Eu Sinceramente Não Sei O Que Há De Grudento Naquilo Grudento Igual Os Bandidos Grudento Será Que A GAMIC Disso Aqui Vai Ser Explente Ei Olha Tem Metools Que Você Não Consegue Atingir Que Você Poderia Liberar Sem Dúvida Alguma Com Central Flash Se Você Desejasse Mas Não Sei Peraí Quantas Idas Ok Duas Idas Sim Parece Que Esta É A GAME Nuestamente Interessante Maneira Muito Interessante De Utilizar Esses Metools Eu Sinto Que Talvez Eu Deveria Utilizar Escudo E Eu Realmente Deveria Mas Sair Ignorando Todo Mundo É Algo Perfeitamente Válido Também E A Gente Fica Assim Sob Controle Levando Mais Trocados Do Que Ok Eu Tinha Dez Coisas Que Eu Poderia Ter Feito Ali Não Fiz Nenhuma Delas Ok Eu Sei Que Isso Aqui Não É Nem Um Segmento Difícil Mas Olha Tô Nem Aí Eu Submito Não Queria Entrar Ali Meu Ed Simplesmente Está Na Prisão Ele Está Completamente Incapaz De Nos Ajudar De Qualquer Maneira Basicamente Sacanagem De Ter Feito Isso Dessa Maneira Qual Ed Deveria Te Recompensar Da Maneira Normal Aqui Isso É Simplesmente Uma Trollagem Desnecessária Especialmente Considerando Que Tipo A Gente Já Tem Seis Itens Aqui Então O Jogo Não Está Tão Preocupado Em Trollar Ok Ok Acho Que É Literalmente Impossi Ah 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 Aham O que Que Está Acontecendo Ah E Tank Ok Eu Descobrei O Caminho Do Item Escolho O Caminho Errado E Você Provavelmente Morre Instantaneamente Ah Eu Não Estou Entendo O Level Design De repente Se tornou Super Bizarro Aqui Ah Tinha Outros Caminhos Que eu Poderia Tomar Eu Não Sei Peraí Ah Aqui É onde O Ed Estava Que Level Design Não Euclidiano Na fase Do Yamato Man Absolutamente Não Era Algo Que eu Imaginava Tão Extremamente Bizarro Tem Buracos Nos Lagos Da Arena Ah Muito Preocupante Ok Yamato Man Você Parece Ser Como Exatamente Você Sobrevive Aquilo Eu Não Sei Mas Ok Quer saber Pra falar a verdade Eu tenho Vaga Noção Ok Quer saber Eu acho que eu sei Por que Por que Que tem Os buracos É Só Pra Ele Não Ter Que Pegar Certa Ok Agora Começou Isso Então Simplesmente Utilizo Jet Mega Man Ok Realmente Interessante Qual Qual É Eu tô Levando Pancadas Demais Eu ainda Tenho Uma Vida Meu Qual É É O Yamato Man Ele Não É Nem Difícil Tipo Ele Tem Uns Ataques Extras De Como Ele Funciona Etc Mais Eu Poderia Estar Dizendo Muito Melhor De Tudo Isso Ok Não Simplesmente Ande Em Eu Acho Que Foi Foi Uma Nobre Tentativa Que Não Funcionou Peraí Deixa eu Testar Frost Zone Oh Completa Sorte De ter Oh Pra falar a verdade Eu acho que eu podia ter Ido pra trás Dele Tipo Quando ele salta Verticalmente Girando A lança Dele Significa que ele vai Fazer aquele ataque Depois Ok Tudo Bem Eu Entendo Simplesmente Um pouquinho De falta De compreensão Ali Rapid Spear Parece Incrível Ok Então No próximo Episódio Fortaleza Do Mister Terex